Olá alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jéssica da disciplina de arte e juntos estudaremos aí a semana 1 e 2 do PET 1. A primeira semana ela tem como tema a presença ali da arte do artista nas culturas. E o recapitulando é um texto muito importante, vocês precisam ler para poder fazer a resolução das atividades, certo? Mas de uma maneira geral, em resumo, ele está trazendo aqui a definição de arte e também de cultura. Então, meus queridos, a arte o que ela é? Ela é a criatividade, ela é ali o desenvolvimento de uma técnica ou também habilidade. E ela pode ser entendida como manifestação de uma expressão humana, tendo ali como função tanto estética como também comunicativa. Lembrando que algumas expressões, que algumas linguagens aí dentro da arte, inicialmente nos povos antigos e a primeira civilização também, tinha a função comunicativa de estar ali registrando o seu cotidiano, a forma como caçava, a forma como colhia frutas, danças e etc. E também, mais para frente, se tem a função estética, quando tinha ali a produção artística de vasos, de jarros, né? Por quê? Porque tinha uma função ali de enfeite, de uso, até dentro da religião, tá? Da civilização dentro desse contexto. Então, a arte, ela possui essas diferentes aí funções. Entretanto, a arte, ela também tá ligada ali à expressão emocional, né? O artista, ele colocar ali o que ele pensa, o que ele sente, a sua opinião, manifestar o que... A sua ideologia em determinado contexto. Por isso, é muito importante que quando analisamos ali uma obra de arte, seja ela de qualquer linguagem, precisamos estar primeiramente por dentro do contexto em que esse artista estava inserido, dentro desse período e qual, né? A opinião dele quanto àquele acontecimento, certo? Já a cultura, a cultura, ela não tem uma definição, digamos, ela não é uma única definição. A cultura, quando vocês pesquisarem, vocês podem achar diferentes definições. Mas dentro desse contexto, no qual estamos estudando, a cultura, ela significa ali a questão de cultivar. Ou seja, é um conjunto de conhecimento, de costumes, de pensar ali de determinado povo. Ou seja, a cultura, ela muda de região para região. E é isso que a gente vai estar vendo aqui nessas atividades, nessa semana. E é muito importante que a cultura, ela também tem esse papel, né? Porque é tudo o que significa ali, tudo o que existe de importante, né? Daquela região, daquele grupo de pessoas. Ou seja, quando isso é considerado importante para a sociedade, ele é tido também como patrimônio cultural. Seja ele material e imaterial. Lembrando que o material é tudo aquilo que é tangível, que é palpável, certo? Ou seja, um museu, alguns utensílios, né? Por exemplo, cadeiras, livros, as próprias pinturas, por exemplo, e fotografias. São materiais. Agora, o imaterial, ele seria aí o costume de determinado povo, a produção, digamos ali, que dentro da culinária, tá? Isso não tem como ficar exposto, né? No caso, na nossa região, um patrimônio cultural imaterial é os nossos doces de compota, é o nosso pão de queijo, é o nosso queijo. Logo, eles são imateriais, porque não tem como ficar exposto. Assim como o pensamento também de uma região, certo? Então, vamos à primeira atividade. Então, aqui está falando o seguinte. Leia as imagens a seguir, analisando-as a partir dos tópicos estudados. Arte, artista e cultura. Observe cada uma, né? Em seu posicionamento, né? Sua maneira crítica e fundamenta-se sobre o contexto da criação, evidenciando os aspectos culturais dessa obra aqui colocada. Então, vamos lá. Aqui ao lado, temos, então, né? Passistas de frevo dançando aí em Olinda, tá? E logo, o que seria essa arte? Ela é uma dança, né? E os artistas, quem são? São os próprios passistas aí de frevo. Então, quanto à cultura, o frevo, ele é uma dança folclórica, reconhecida como patrimônio cultural e material, certo? Como a gente já tinha conversado ali em cima, né? A dança, ela não é tangível, certo? E é predominante ali na região nordeste. E o frevo é uma dança energética, de ritmo acelerado. E ela carrega também uma rica história cultural, tendo seu surgimento lá no século XIX, em Recife, Pernambuco. Certo, turma? Já a próxima imagem, né? Aqui está colocando o autor desconhecido. Mas quando a gente pesquisa, a gente encontra que é o José Francisco Borges. Então, a arte, ela é uma literatura de cordel, uma xilografura, certo? O artista José Francisco Borges e a cultura, ela está dentro do quê? O cordel, ele é uma herança cultural portuguesa, né? Ainda que já se tinha passado de todo aquele pensamento ali medieval, né? Isso falando ali do século XV, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles se tinham ali ainda toda aquela questão da literatura, ela desenhada, né? Que era uma característica ali da Idade Média, onde os monges, eles ilustravam as histórias, né? Porque lembrando que a Idade Média, ela tinha todo o conhecimento ali, sendo mantido apenas dentro da igreja. Ou seja, os monges, os cleros tinham o conhecimento e passavam de outra maneira para os povos. Então, os monges que faziam as ilustrações desse livro. Então, inspirado nisso, né? Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles trouxeram consigo essa cultura. Então, essa cultura é de uma herança portuguesa. Então, tendo como a principal característica, né? Tendo como principais aí características, o cordel é uma escrita simples, né? Histórias aí do cotidiano em forma de rima e também tendo a regionalidade dentro da sua linguagem. E a xilogravura e questão, elas são também usadas para ilustrar esses poemas, tá? Então, nesses livretos aí, a sua capa, ela tem aí essas xilogravuras. Essa ilustração que ela é feita de maneira diferenciada, tá, turma? A xilogravura, ela é feita a partir de uma matriz de madeira, né? Onde a pessoa, ela vai desenhar nessa madeira e aí ela vai estar retirando, né? Com ferramentas específicas, né? Com um estilo de facas que se chamam aí formões e vai estar ali desenhando nessa madeira. Não apenas agora com lápis, mas com esse tipo de faca. E depois vai estar pintando e carimbando, né? Uma espécie de carimbo aí, certo? Então, a xilogravura e a literatura de cordel, ela também é um patrimônio cultural e material. E o próximo, a gente tem aqui... Temos aqui uma escultura e o artista é o Miron. E a cultura em questão, né? É a escultura grega, né? Que está retratando ali essa cultura clássica, tá? Dentro da cultura grega, é muito importante que vocês saibam Que é daí que veio toda a concepção, né? De beleza, de estética, certo? E através aí dessa escultura, está representando o atleta, né? Em lançamento de disco, que era aí um esporte muito praticado Dentro do período ali clássico, certo? E expondo também a ideia aí de equilíbrio. Logo após, temos aqui uma outra imagem E ela é, na verdade, uma pintura, né? Tendo aí como artista o Diogo Van Las Bacchias Tendo aí como artista o Velázquez E ele foi o quê? Um pintor do estilo barroco e também renascentista Da corte da Espanha, no reinado do rei Felipe IV, tá? Então, ele pintava, mas eram retratos, né? Da família real e também de outras personalidades da Europa também, certo? E a obra em questão aqui A obra em questão, Las Meninas Retrata Margarida, a filha do rei, certo? Então, vamos para a semana dois E essa semana, o que será estudado é a partir do tema da dança, né? O corpo e o movimento, certo? Então, aqui temos o Recapitulando Que, como eu já falei, é muito importante que vocês leiam, né? O Recapitulando Mas aqui vai estar falando sobre o quê? Sobre o ritmo dentro da música E é muito importante que vocês saibam Que, se não houver ritmo Não há dança, certo? Então, o ritmo, ele possui as suas funções E elas estão aqui listadas, tá? Então, é o auxílio aí da incorporação e a técnica O estímulo da atividade É a qualidade, né? Sendo determinada aí o melhor domínio E liberdade do movimento Ali a ser realizado Com naturalidade Permitir a vivência total desse movimento Ou seja, é a intensidade desse movimento É incentivar a economia de trabalho O retardo da fadiga Ou seja, através da dança Se tem melhor também condicionamento físico, tá? Então, é reforçar a memória Facilita a expressão total E cria hábitos de disciplina e atitudes Aperfeiçoando aí a coordenação E trazendo ali uma produção de prazer, tá? Então, se temos também Dentro da dança A consciência corporal E o que seria a consciência corporal? É uma técnica, né? Rígida Enquanto eu trabalho muscular Ou seja, o corpo Ele memoriza ali Esses movimentos E ele traz, então Uma disciplina postural Trabalhando também A postura do corpo Através desses exercícios E dessas técnicas Certo? Outro ponto muito importante Dentro aí Dessa semana É Rudolf von Laban Que ele pauta aí Sobre os ritmos naturais do corpo O Rudolf von Laban Ele Foi ali Tanto uma pessoa muito influente Dentro da dança Mas como também ali Pelas suas pesquisas Que contribuem pra dança Até na atualidade Então Pesquisem aí direitinho Leiam direitinho Pra fazer as atividades Certo? E na primeira atividade Temos aqui uma pergunta Certo? Então tá aqui ó Com base Em seus conhecimentos E no texto O que é ritmo Na dança E como o ritmo Constitui a dança Turma Na dança O ritmo Ele é fundamental Sabe por quê? Porque é ele que vai Ditar Conduzir Esses movimentos Assim também Os movimentos corporais Eles acontecem Com harmonia Né? Aí com esse ritmo Então eles acontecem Em harmonia Com esse ritmo Certo? Então Sem a música também E movimentos corporais Não há dança Sendo assim A dança Ela ocorre Quando são executados Os movimentos Acompanhados De ritmo Então Um precisa Do outro Para existir A questão 2 Ela diz assim Em alguns ritmos Em alguns casos Ritmos tem conotação De estilos de dança Pois cada música Tem uma cadência Diferente Faça uma lista De estilos de dança Que tem relação Específica Com a música Ou seja Só é possível Dançar Essa dança Né? Se a música Ela tiver Dentro desse estilo Então digamos assim Né? De forma resumida A questão Ela está pedindo Para vocês Que vocês listem Aqui Né? Danças Que necessitam Das suas músicas Em específico Por exemplo O balé clássico O balé clássico Só dá para se dançar Com a música Ali clássica Por quê? Porque o balé clássico Não tem como dançar Por exemplo Dentro da música Da atualidade Né? Ele sai fora Do seu contexto Ele deixa de ser clássico E passa a ser contemporâneo O mesmo É a valsa Né? Não se dança Com qualquer música O sapateado Também Por quê? Porque é o ritmo Que vai estar ali Empregando Dentro desses movimentos Um precisa do outro Então a música Ela precisa estar De acordo Né? Com os movimentos Que serão ali Feitos Dentro ali Dessa dança E dança do ventre Também Esses são alguns exemplos Mas vocês podem encontrar Vários outros Tá? A terceira questão Ela está pedindo aqui Explique as categorias De movimentos Criados por Rudolf Laban Lembrando né? Que a gente falou Um pouquinho dele O Rudolf Laban Ele foi uma pessoa Muito influente E contribuiu Com os seus estudos Para a dança Logo Né? As categorias Que ele criou Se dividem em tempo Espaço Peso E fluência Sendo aí o tempo O que remete A demora De se realizar Um movimento Ou o tempo O tempo Cronológico E também histórico Já o espaço Ele acontece Né? É onde acontece Esses movimentos Né? Então O tempo E o espaço Eles estão juntos Aí O peso Ele está relacionando Aí a intensidade Que se atribui A esses movimentos Né? A intensidade De ele ser forte Fraco Leve Ou pesado E já a fluência Se dá a ideia De movimento Que tenha continuidade Ou que não tenha A continuidade Tá? Já a quarta questão Turma Está pedindo aqui Na sua opinião Como a teoria De Laban Pode contribuir Na criação Em dança Posicione-se De maneira Crítica E fundamentada Em seus Conhecimentos Ou seja Então vamos lá A teoria de Laban Turma Ela pode ter Ela estrutura Aí a dança Ela contribui Para essa estruturação De uma forma Que conceda Uma execução Perfeita Porque por exemplo Quando Ao criar ali Uma coreografia Ou um estilo De dança Ele coloca Pontos Muito Críticos Para ser avaliado Dentro disso O tempo O espaço O peso E a fluência Logo A gente necessita Compreender também Que o ritmo Ele tem que estar Em harmonia Com os movimentos Corporais Então Ele concede Ali Através De seus pensamentos De suas teorias Uma perfeita Execução De uma coreografia Tá? E a dança Também É a arte Do movimento E sem dúvidas Os aspectos Técnicos De Laban Torna essa arte Mais encantadora Ele incorpora Ele torna Essa arte Digamos aí Que visualmente E sonoramente Também Dentro ali Da sonoridade Perfeita E harmônica É algo Que por exemplo As danças Que possuem Esse empregado Até hoje Elas tem Um olhar Diferente A gente consegue Enxergar A arte Por trás dela Certo? Então turma É isso Façam as suas atividades Com muito capricho Não deixem De me entregar E ficarei esperando E até a próxima Certo? Tchau Tchau